Em Nápoles, confrontos entre a polícia e manifestantes que protestavam contra o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi de visita à cidade, organizado pela vários ativistas de esquerda e professores. O protesto avisou as reformas escolares do governo. Os manifestantes tentaram romper o cordão da força policial e lançaram objetos sobre os agentes.